Música Não era mais ainda Ali era bastante Eu tenho até uma história curiosa Que hoje eu posso falar né Hoje a carreira acabou É questão de empresários né cara A gente tava na semifinal da Taça São Paulo E aí toca meu telefone Tava na concentração Toca meu telefone Era o Sidney Lobo né O auxiliar do mano Tudo bem e tal Parabéns pela classificação aí Sei que vocês vão jogar hoje a noite Deixa eu te fazer uma pergunta Vocês estão Você tá com empresário Você tá com empresário Com algum empresário Tem interesse de assinar com alguém Eu falei não Eu tô com o Sondas né Tô com o grupo Sondas agora E por enquanto tá tranquilo né Falei não Porque o Carlos Leite tem interesse em você Você não queria assinar com ele não Eu falei Putz eu acabei de assinar com o Sondas Tá tranquilo né Não preciso de empresário agora não Não de boa Parabéns Boa sorte na semifinal Legal Ficou por aí Jogamos Fomos campeões Tudo E aí veio Subprofissional E aí depois a gente começa a escutar conversas né Que Carlos Leite tinha Além do Mano Menezes Tinha um monte de jogador lá E a gente começa a ver as situações E até que ponto né Que essa conversa aí Se realmente tivesse assinado com o Carlos Leite Teria sido uma coisa diferente né Uma continuidade Uma continuidade Alguma coisa Provavelmente seria Então a gente vê que são muitos esquemas Muita burocracia dentro do futebol Que se você não estiver no meio Você não vai vingar E aí brocha pra caramba né mano Porque você fala Você se dedica pra caramba Não come fritura Não come doce Porra não bebe Faz academia Treina Se mata em campo Pra tipo Você não subir Porque você não é do empresário X Exatamente E quando você tá lá E você Pô Eu subi Eu achei Cara eu vou jogar Eu vou ter oportunidade de jogar Tudo bem que o André Tava muito bem naquela época Tava voando Só que a conversa Que teve com o André Ele falou Calma você vai ter seu momento O André vai ser vendido A gente tá tendo algumas propostas pra ele Você vai ter sua oportunidade Você vai ter sua sequência Tive um, dois, três jogos ali E essa sequência não veio Mas eu imaginava que iria manter um pouco mais Foi um jogo com o Flamengo e tal E aí chega Vejo nas reportagens tudo A contratação do Roberto Carlos Cara Eu não vou jogar aqui Saiu o André Santos Dentro do Roberto O André Santos jogava muito Nesse Salve salve fiel Se você gostou do vídeo Não se esquece de deixar o seu like aqui embaixo Comentar no vídeo Se inscrever no canal principalmente É muito importante pra gente rapaziada Então compartilha esse vídeo com todo mundo E vai Corinthians